O Felipo não vai sair com vocês, vai ficar em casa. Como assim? Ele tá doente, tia? Tipo, sem ele não tem carro, sem carro... É, quer dizer, não é o carro da senhora, é um carro de Lego que a gente tá montando. Eu proibi o Felipo porque vocês são péssimas companhias. Felipo é um bom menino, não costuma beber, tem boas notas, mas vocês atrapalham. Que absurdo, tia! Ele só encheu a cara outro dia porque pensou que era coquetel de frutas. O quê? É, Espinha, eu posso lidar com a situação. Ah, deve. O quê? O Felipo precisa da gente, tá ligada? Sem a gente ele vai ser discriminado, tipo, vai sofrer bullying. Escuta aqui, Lúcio José, eu sei que o Felipo puxou a genética do pai e tem a tendência à obesidade, mas ele herdou a minha inteligência e sabe muito bem que bullying é ignorância e inveja. Vocês não são melhores do que ele. A gente sabe que não, por isso que a gente anda junto, né, Espinha? Prossiga. Então, já é difícil sermos os únicos três caras da faculdade e da vizinhança que não cheiram pó e não fumam crack. Se ele perder nossa companhia, vai viver trancado no quarto. Isso, ou fazer novas amizades. Como vocês convenceram minha mãe? Bom, tipo, como ela mesma disse, você puxou a inteligência dela. Não entendi. Bebeu, Felipo? Não, mãe, eu não bebo. Pois eu acho que uma cervejinha com Paulo e Felipe, Lúcio e José, aqueles meninos de ouro, talvez não seja má ideia. Mãe, você bebeu? Por favor, olha pra essa câmera. Pra quê? Cadastro. Mais foto, eu não vejo por... Tira a foto. Tá. Pronto, um momento. É, colega, só um segundo. Espinha. O quê? Pss, não paga de mané. Todo bar da moda faz isso. Retrato? Tem treta. Não, cabeção. É pra identificar as pessoas em caso de confusão. Acho estranho. Porque você tem cabeça de pobre. Ei, a fila tá parada. Desculpe. Você tá com ele? Ah, sim. Então, lamento, a casa tá lotada. O próximo... Ei, como assim? Se a casa tá lotada, dispensa a fila toda. Isso é discriminação, eu tô vendo mesa vazia. Garoto, você não tá entendendo. Deixa eu ser direto, isso aqui é bar pra rico. Mas não tem ingresso nem consumação? Mas uma cerveja long neck custa 25 reais. E quem falou que a gente não pode gastar isso? Eu tô bem vestido. Eu também. A foto, fala, foi a foto. Vocês têm um cadastro de pobre? Espinha, cadastro de pobre não existe. Quer dizer, tem aquela galera do Bolsa Família, mas a gente é classe média. Reconhecimento facial, tipo o Facebook. Isso, vocês estão ligados no Facebook, entraram lá e viram que a gente só frequenta balada... simples. Não, a gente tem dois fiscais. Eu mando a foto pelo WhatsApp e eles comparam com as deles. Fiscais? É, um na porta do supermercado da esquina e o outro na loja de conveniência do outro lado da rua. Se o moleque enche a cara de cerveja barata e vinho de garrafa pet é porque já calibrou lá fora e não vai gastar um tostão aqui dentro. Mas a gente tá disposto a rachar uma long neck. Eu vou chamar o segurança. Tá legal, tá legal. Sanduba no fodrão? É uma. Aê, bodão. A casa caiu pros caras que hackearam a Carolina Dickmann. Sem pânico, mano. Tô com medo da polícia, rapaz. Os caras antes só tinham uns 486 internet discada, agora tem delegacia especializada. Tu acha que eles podem estar vigiando nós? Agora eu não posso afirmar, mas sou cracker, meu irmão, eu tenho as mães de descobrir. Qual é, rapaz? Impossível saber. Quer apostar que eu descubro? Sem conto. Já é, mas vou desligar e pegar meu note. Por segurança eu vou formatar o PC. Por quê? Porque eu entrei nos computadores do mais famoso, aê, tem bagulho bom no meu HD. É? Opa, peguei foto da Sandy transando com o marido. Sério? Isis Valverde, no frontal, perna aberta. Tá brincando? Paula Fernandes, meu irmão, ela, violão e mais nada. Pô! Então aguenta aí que eu vou dar os comandos pra formatar. Não, 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 formata não, deixa eu ver, deixa eu ver. Mentir, tem foto nenhuma aqui não, pode olhar. Mentir o por quê? Pra ganhar 100 conto, não te falei, bodão? Perdeu, preiboy. Filho da pôr! E aí, compadre, como é que foi o resultado dos nossos e-mails com vírus pra roubar a senha? É, fofo, adorei nossa noite no motel, tá aí as fotos, 1.200 cric. Esses são os mais maneias, né? Tanta sacanagem na internet, os cara criega. É, comunicado da Caixa, estamos promovendo o recadastramento dos clientes, crica aqui. Pô, velho, eu botava a maior fé nesse e-mail, só 5 cric. Não dá pra entender. Por que será? É, Caixa, escreve assim com CH mesmo. É, Caixa, C-A-C-H-A, é isso aí, Caixa. Passa pra outro. Rafa te mandou um cartão virtual, 2.000 cric. Esse é firmeza, Rafa todo mundo conhece. Rafael. Rafaela. Rafaelle. Rafa Nildo. Que ridículo, mano, quem vai se chamar Rafa Nildo? Eu. Pô, Rafa, foi mal. Ó, esse bombou, você está sendo traído, veja as provas aqui. Mas que mandou esse? 2.200 cric, vai ter corno nesse Brasil, hein, velho. Rafa, tu não cricou, cricou? Se sumir um real na minha conta, te estoura os miolos, tá ligado? Parabéns, você está na promoção da Apple. Curte no Face, curte no YouTube, inscreve no canal que tu ganha automaticamente um iPhone 12. Já saiu o iPhone 12, Rafa. Psss. É, velho, de volta às aulas. Não dá pra acreditar, passou tão rápido. Mal consegui me recuperar do trauma daquela prova de química difícil pra caramba. Não dava pra entender nada, lembra? Espera aí, mas o Lipo não te passou a cola da prova inteirinha? Pois é, mas dá pra entender a letra dele? Passei o maior sufoco, velho. É, vida de estudante não é mole, não. Claro que não, vira escola pra ficar ouvindo os mesmos professores falando pra gente sempre as mesmas coisas. Espinha, fica quieto, espinha, deixa menino em paz, espinha já pra diretoria. É isso aí, velho, e todo esse sofrimento pra quê? Pra depois entrar numa faculdade? Lá vai continuar a mesma coisa. A única vantagem é que não precisa fumar escondido no banheiro. Mas como a gente não fuma? Pois é, não sobra nada. Meu Deus, que desespero. Me dá uma razão, senhor. Uma única motivação, meu Deus, pra ficar com a bunda nessa cadeira. Aê, ruivinho de amarelo. Você aí com o cabelinho de emo. Eu sou o namorado da loirinha que você encoxou no ônibus hoje. Tô te esperando lá fora, viu, gostosão? Tá lá, deitado no banco da praça, comendo um sanduba e te esperando. Eu já cansei, vamos nessa. Eu? Não vou tirar a bunda dessa cadeira. Véio, incrível o poder da oração. Aham, aham. Não acredito que você dormiu aí na sala de aula. Acredito menos ainda que o babaca ciumento tá te esperando até agora, sentadinho no banco da praça, porque você encoxou a mina dele no ônibus. Só, putz, não tem nada maior que o ciúme desse animal. Tem, sua covardia. Ah, fica quieto que você tá me desconcentrando. Que que você tá escrevendo? As memórias do cárcere. Não, mané. Tô escrevendo uma carta pro pitboy lá da praça, dizendo que eu respeito as mulheres que estavam me empurrando pra cima dela num ônibus lotado e que eu só não saí antes, porque... Se eu saísse, a galera toda do busão iria entrar em pânico pensando que eu tava armado. Ah, não põe essa parte, não. É, tem razão. Aliás, não põe nada. Vai lá, enfrenta o cara. Uma ação vale mais do que mil palavras. Sim, se a ação é levar porrada, pra mim não vale nada. Pronto, tá aqui meu pedido de desculpas. Agora eu enrolo no apagador, prendo com esse elástico e jogo lá perto dele. Aham. Beleza, já tá tudo ok. Vamos pra casa. Aham, então as minhas palavras valeram, né? Um a zero pra mim. Não, a sua ação valeu. O apagador acertou bem na testa do mané. É bom correr.